Vamos lá! Ok! É isso aí! Número 1! Amor! Que lindo! Ah, ok! Número 1! A Ayla tá aqui também, gente! Pensando aqui! A Ayla também! Que boia! Oh, linda! E hoje a gente tá aqui com perguntas que você mandou lá nas redes sociais e eles estão aqui prestes a responder! Ai, ai, ai! Vamos ver o que o pessoal mandou! Preparados? A gente não tá preparados! Estamos perguntando ainda! Vamos ver, vamos ver! Então vamos lá! Primeira pergunta! Como tem sido essa fase com a bebê? Só tá curioso! Incrível! É, a gente tá amando! É meio bagunçado, tipo, como vocês viram as vezes a gente planeja as coisas e tem que vibrar! Tem bastante adaptação, tem bastante ajuste mas é algo incrível, assim realmente a sensação é que ela é um fruto do nosso amor, assim, parece que o nosso amor virou uma coisinha que a gente olha e tá junto todos os dias e é uma sensação incrível eu tô amando esse pai e é muito doido o que era tipo a gente virou mais alguém É, e é engraçado porque eu sempre escuto tipo, nossa tudo muda, mas por um lado assim muita coisa muda mesmo na prática mas não cai a ficha que tudo muda sabe, você vai percebendo, nossa isso mudou mas é uma coisa mais natural Muda de um jeito bom! É isso, é verdade Vamos pra próxima Tem algo que vocês mudariam um no outro? Eu acho... Essa é uma pergunta interessante, mas por um lado assim, eu acho que eu nunca fico pensando sobre isso, sabe? Que bom, né? Então é Mas aí, tem alguma coisa? Posso anotar se tiver? Não, é porque tudo é tipo faz você, você, sabe? Acho que não... Tá, anota aí minha lista Não, não tem nada também que eu não daria na pica Até porque eu me apaixonei por quem você é, né? Exato Tem coisas que tipo, irritam eu faço e te irritam Tem coisas que eu faço e te irritam Tem coisas que eu faço e te irritam É, isso inverso Pensa em uma E eu faço Esses dias, você falou, deixou a gaveta aberta, né? Uma gaveta aberta É, deixamos as gavetas abertas Então você é a pessoa que deixa a gaveta aberta Sempre tem uma, geralmente Aparentemente Mas... é, eu tipo... À verdade quando você tá com fone você não me escuta mas eu também quando eu tô de fone você não me escuta A preta não atende o celular, é verdade É, é verdade Eu nunca atendo o celular Você mudaria isso É uma coisa que eu gostaria Fechar as gavetas É... Escutar melhor Só usar o lado do fone É E... atender o celular É isso aí Anotado É isso aí Super amizade entre homem e mulher Solteiros e cristãos Dá certo? Pode? Tem clima de algo? Como é que funciona isso aí? Eu acho que todo mundo é tão diferente Então tipo, é difícil dar essas respostas gerais Sabe? Geralmente Porque tipo, eu tive muitos amigos bem próximos Tipo, melhores amigos Que a gente não se gostava ou nada Sabe? Hoje são casados, eu sou casada É, mas olha o amigo dela aqui ó Amigo de infância Super amigo de infância Então... Assim... Eu acho que todo mundo tem que ponderar o seu coração Tipo, você consegue ter uma amizade? Tipo, é... Eu tive menos amigas É... Eu tive menos amigas Mas... Eu conheci a Pri e gostei dela como amiga É... Não... Eu tenho dificuldade Então a pessoa tem que estringir um pouquinho as amizades Mas tipo assim... Eu acho que... Por que que eu não consigo chegar perto de alguém? Eu tô entregando meu coração muito rápido Talvez, sabe? É... Então... Assim... A gente teve boas experiências Você também teve amigas Sim... Tipo... Que... Foram amigas também Mas eu acho que tipo, ter seu melhor amigo Tipo, você depois de casar É importante que o seu marido Seja seu melhor amigo É... Porque seria muito estranho Eu acho Tipo, alguma coisa legal Seja seu amigo E a primeira pessoa é eu ligar Tipo, a um melhor amigo Que não o meu marido Sim... Isso pra mim é inimaginável É... Você tem que casar Seja seu melhor amigo Se não fosse a melhor amiga Até o dia do casamento Depois do casamento Ele virou a sua melhor amiga Então agora essa pergunta é minha Mas agora pra Pri principalmente O que você diria pras meninas Pras mulheres solteiras Como que elas podem guardar o coração E não entregar fácil demais? Hum... É uma pergunta também E muita menina aí que eu vejo Que gosta de uma semana E outro na outra Tipo... Sim... Aí no final do dia Acaba ficando o coração partido Sim... É... É... Eu acho que quando você entende Quem você é Tipo, como filha de Deus É muito mais fácil Porque quando você sabe Tipo, meu... Eu sou valiosa Tipo... Eu sou filha de Deus Agora que eu entreguei minha vida pra Jesus Tipo... Sim... Eu pertenço a Ele, sabe? E entender o seu valor Isso ajuda muito você a ser mais... É... 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 Mas acho que o primeiro passo é entender o seu valor E entender que... E confiar em Deus E saber que Deus Tipo... Amo você E Ele tem um plano lindo pra sua vida Então... Não tem porquê Se apostar por todo cara Então... Mas... É... É... Eu acho que... É... 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 É porque se você tem essa identidade bem firmada Até falando tanto pra almoço como rapaz Você sabe que Deus tem um plano e um propósito pra sua vida E que você tem que proteger o seu coração Pra cumprir bem esse plano e propósito Existe uma pessoa que cumpre esse plano e propósito com você Então por isso você tem que proteger e cuidar bem do seu coração Então acho que você buscar a liderança de Deus Porque as ideias de Deus são muito melhores que as nossas Os caminhos deles são mais altos, a vontade dele é mais perfeita Então é muito importante que em toda a área Aí ela falou, pequenas interrupções de família Mas é muito importante que você busque em Deus Quem você é e pra onde você está indo Vamos ver, próxima Já passaram pela cabeça de vocês em desistir do casamento? Jamais Não é, tipo, não é, não é casamento consagrado não Eu lembro quando eu era solteira eu pensava, tipo Ah, talvez eu nem vou casar, tipo, eu quero fazer tanta coisa E eu peguei a mão pra Jesus Tipo, eu fui muito inspirada pela vida da Amy Carmichael Não sei se vocês já ouviu falar Ela, tipo, foi uma missionária pra Índia Que abriu uma fornata e tudo Tipo, ela nunca casou, mas ela, tipo Fez um trago, assim, no bom sentido da Índia E eu lembro, tipo, quando eu era pequena Tipo, ouvindo essa história, eu pensava, tipo Eu quero ser igual a ela, sabe? Mas, é, depois vai passar pela vida e casar com ele com certeza Vamos fazer isso juntos Exatamente Não, mas jamais teve um momento onde a gente pensou Até porque a gente entendeu o que é o casamento antes de entrar Isso Então, eu sabia que eu tava entrando no casamento pra fazer a Pri Feliz É E quando você tem duas pessoas pensando desse jeito, né Tipo, entrando pensando em servir, não em ser servido Isso Entrando que isso não vai ser uma opção É, não é uma opção Antes de dizer assim, você já disse Não vai ser uma opção Então, a gente sabe que essa é uma união séria, né Então, jamais, desiste jamais Perguntaram aqui, se vocês brigam Hum Discutimos É, discutimos Eu acho que esse que é o negócio de quase questão de briga É A gente nunca se gritou Porque nós temos várias discussões Só que elas são discussões da gente estando no mesmo time Várias vezes esses momentos, eu consigo ver Às vezes a Pri tá querendo conversar sobre algo E dá pra ver que o motivo pelo qual o amor dela é por mim Tipo, então é por nós que ela tá lutando A gente tem, né Todo relacionamento tem desentendimento E tipo, momentos emocionais E que tipo, eu fiquei chateada A gente ficou chateada, sabe Tipo Então, isso faz parte dos relacionamentos, né Muitas pessoas pensam que tipo Ah, um relacionamento perfeito não pode ter dessas coisas Mas são esses momentos que possibilitam o crescimento, né Do relacionamento Qual é a parte mais difícil de serem filhos de pastores? O que você acha? Eu acho mais difícil Que linda Enquanto isso, mas filha tá dançando A parte mais difícil Eu acho Pra mim, pessoalmente Porque a gente pode ter experiências diferentes Mas pra mim foi Não ser chata Tipo Porque você tem muita atenção Todo mundo te conhece na igreja Então Assim, crescendo Eu tinha que tipo Entender que muitas vezes Eu tava sendo chata com as pessoas Porque tipo Eu tava acostumada de todo mundo Dizer oi e tal Então foi um processo Tipo Muito bom pra mim Até ir pra um lugar onde tipo Não era Ninguém conhecia minha igreja Não era ninguém Porque isso me humilhou bastante também E me fez entender que Eu não sou nada Eu não sou ninguém Tipo, sabe Toda essa jornada Igual toda outra pessoa Tipo, sendo filha de passou-anão Então É, eu acho que foi Pra mim que é isso Eu acho que pra mim também Quando eu era bem novinho Assim E até pré-adolescente Eu me intermetia muito fácil Na vida dos outros Assim Um pequeno negócio Tipo, ah Você vê seus pais ajudando as pessoas Se envolvendo e tal Então eu era muito Enxeridinho Assim Foi uma dificuldade Aprender a não ser desse jeito Assim Tipo E você já tem esse espírito De chute-chero Então De querer ajudar as pessoas Resolver os problemas Então Não ser enxerido Você falou Com relação a ser Não ser uma pessoa Chata e tal Sempre crescendo Sempre que Rolava alguma atitude Assim Que eu tava sendo Um pouquinho Já tinha Meu pai já me cortava E falava Não Você vai ser igual Aquelas meninas Não Então assim Muito crédito Ao meu pai Que ó Sempre Estou tendo na linha E essa foi uma das perguntas Pessoal mandou Obrigada por responder Espero que vocês aí do outro lado Tenham gostado bastante Prazer ter vocês aqui com a gente Não se esqueçam de dar o like aqui De se inscrever no canal Também vão lá Ó Canal da Pri Do Isa Que tem muito conteúdo legal E vai abençoar a sua vida Tá bom? Um beijo E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau